Veja nesta edição, instituições públicas e entidades da sociedade civil realizaram debates sobre a lei da informação. Professores da Universidade Federal do Pará entraram em greve por tempo indeterminado. Companhia de Transportes de Belém reordena trânsito da capital paraense. Atividade física ajuda a melhorar qualidade do sono. Presença de agrotóxicos em alimentos causa preocupação. Passos que devem ser dados para quem quer conseguir financiamento de imóvel. Um passeio entre astros, constelações no planetário de Belém atrai visitantes e estudantes. E a Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 17 de maio, já está no ar. Entrou em vigor nesta quarta-feira a lei que obriga o acesso à informação pública no país. Em Belém, instituições públicas e entidades da sociedade civil realizaram um debate sobre o assunto. O evento aconteceu no Conselho Regional de Contabilidade do Pará e reuniu representantes de instituições que compõem o Observatório Social de Belém. Um dos objetivos do evento é iniciar uma discussão sobre as formas de implantação da lei. A ideia central da lei é que o sigilo passa a ser exceção. O acesso à informação, à regra. É necessário uma quebra na cultura, no Brasil de modo geral, de que você não pode conceder a informação para o cidadão. O cidadão tem que justificar por que ele está querendo essa informação. Então, isso cai. A lei é bem clara no sentido de que o cidadão não precisa motivar o seu pedido. Não interessa para o que ele quer. A informação é pública, então, portanto, precisa ser fornecida. Esse instrumento de transparência pública servirá principalmente para que movimentos sociais e de defesa de direitos possam subsidiar propostas de políticas públicas para suprir demandas da população. Um exemplo disso, por exemplo, são projetos de leis que são votados em câmaras municipais que não são ouvidos, que a população não é ouvida. E, de repente, a população é surpreendida com um determinado projeto que fere seus interesses e aí tem que ter todo um esforço e todo um desgaste da sociedade em busca daquela solução. Então, esse é o desafio que a sociedade vai buscar, de buscar o acesso à informação e com essa lei agora a gente consegue avançar com muito mais segurança no exercício da cidadania. O texto da lei prevê que o órgão público acionado pelo cidadão deverá disponibilizar a informação pública solicitada de forma imediata. Não sendo possível, a lei autoriza que seja dado um prazo máximo de 20 dias. E ainda, o formato disponibilizado deverá ter linguagem clara e de fácil entendimento. A lei prevê recursos que podem ser interpostos, inicialmente, para uma autoridade hierarquicamente superior dentro do próprio órgão onde foi feito aquele pedido. Se continua a negativa de acesso, a segunda instância é a CGU, a Controladoria Geral da União. Em terceira instância, você ainda pode ir em uma comissão mista, que vai poder reavaliar esse pedido. Instituições como a Universidade Federal do Pará e os institutos federais já disponibilizam as informações pela internet. A partir do momento que o cidadão começa a pedir informação e o Estado tem a obrigação, dentro de prazo, de responder ao cidadão, então você gera demanda e o Estado tem que tomar uma medida proativa, ou seja, levar a informação para o cidadão antes que ele peça, reduzindo o seu custo. Esse é o trabalho que a gente está construindo aqui. As vendas no comércio varejista brasileiro voltaram a subir em março, registrando leve alta de 0,2% de acordo com pesquisa do IBGE. No ano, o indicador tem alta de 10,3% e em 12 meses de 7,5%. Na comparação com março do ano passado, o varejo cresceu 12,5%. Em março, a receita nominal de vendas cresceu em relação ao mês anterior. O volume de vendas do comércio em março caiu em 6 das 10 atividades pesquisadas. Tiveram aumento de vendas os artigos farmacêuticos, médicos, de perfumaria, imóveis e eletrodomésticos. Os professores da Universidade Federal do Pará entraram em greve. Mais de 30 mil alunos devem ficar sem aulas neste período. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a decisão pela paralisação foi tomada por entidades representativas em todo o Brasil. A última greve dos professores aconteceu em 2005 e durou 112 dias. Os professores pedem a incorporação de gratificações ao salário, além de um reajuste salarial de 4% e reestruturação no plano de cargos e carreiras da categoria. Apesar da greve, muitos setores da Universidade não paralisarão. Os cursos de pós-graduação, especializações, mestrados e doutorados não serão afetados. As orientações para o trabalho de conclusão de curso, TCC, também devem ser mantidas. E o curso de Geologia, por exemplo, também não será afetado. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E em todo o país, 29 universidades aderiram à paralisação. Uma reunião com representantes do governo federal foi agendada para o dia 28 de maio para discutir as reivindicações. A taxa de reprovação dos alunos no ensino médio no Brasil bateu recorde no ano passado, atingindo média de mais de 13%. É o maior índice já registrado desde 1999, primeiro ano em que os dados estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. O índice aponta o percentual de estudantes que no fim do ano letivo não obtêm nota suficiente para passar de ano. O cálculo foi feito pelo Censo Escolar, pesquisas do INEP, que colhe dados de todas as escolas brasileiras. Considerando somente as escolas públicas, o índice sobe para 14,1%. Nas privadas, o índice foi de 6,1%. O estado com maior índice de reprovação total é o Rio Grande do Sul, mas a pior rede foi a de escolas públicas municipais do Pará, onde o índice chegou a 62,5%. Desde o início do ano, está proibido estacionar em algumas avenidas de Belém. A medida da Companhia de Transportes pretende melhorar o trânsito na capital paraense. A faixa amarela indica que é proibido estacionar. A placa especifica dia e horário. Dessa forma, o motorista não tem desculpa. Foi o que constatamos em algumas ruas de Belém. Desde que a Companhia de Transportes reordenou o trânsito das principais vias, a situação tem se mantido. Esse ordenamento é necessário, até porque em 15 anos o número de veículos da cidade triplicou. E não só o número de veículos, também a população aumentou. Então, a cidade sente essa necessidade desse ordenamento. Senão, qualquer dia desse, ela trava, para, vira o caos. Inicialmente, cerca de oito trechos foram readequados. Entre eles, atravessa 9 de janeiro, entre a Rua dos Mundurucus até a Avenida José Malcher. A Avenida Alcino Cacela, entre as Avenidas Pedro Miranda e José Malcher. E toda a Presidente Vargas. Na maioria das vias, a proibição é mantida do lado direito da rua, para facilitar a parada do transporte coletivo no ponto de ônibus. O reordenamento acontece justamente nas vias onde é maior o fluxo desse transporte coletivo. Na Avenida, a Presidente Vargas trafegam 450 linhas por dia. Por aqui, o reordenamento iniciou em dezembro. Mesmo com algum desrespeito, a proibição será estendida às Avenidas Governador José Malcher, Magalhães Barata, Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado e Rua dos Mundurucus. A gente entende que existe essa dificuldade. As pessoas têm a necessidade de estacionamento ou do trabalho. Mas a gente acredita que existe um bem comum, um bem maior. A gente tem que pensar na coletividade. O governo brasileiro anunciou um acordo para reduzir as tarifas de hotéis no Rio de Janeiro durante a Rio+, 20. A Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável será realizada em junho. A medida deverá reduzir os preços de hospedagens entre 25% e 60%. O acordo foi feito entre a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a Agência Operadora da Rio+, 20 e representantes de redes hoteleiras que atuam no Rio. Com o acordo, fica determinado o fim das comissões cobradas pela operadora sobre as diárias das comitivas. A partir de agora, a remuneração será feita pelos hotéis sem ônus aos hóspedes. Acordar pela manhã com a sensação de que não descansou é bastante comum. A prática de exercícios físicos contribui para a melhor qualidade do sono. Por aqui, a malhação começa cedo. Cinco e meia da manhã e a academia já está movimentada. Quem pratica atividade física dorme mais rápido, consegue relaxar e descansa. Além de ter um sono mais profundo. O Anderson sabe bem o que é isso. Quando minha vida começou a ficar sedentária, eu tive um pouco mais de dificuldade no sono, tinha um pouco mais de indisposição para fazer certas obrigações, então eu senti um pouquinho de dificuldade. Hoje eu tenho um sono bem mais relaxado, além da condição física que a gente adquire depois que a gente entra na academia. A disposição surge após uma noite bem dormida. A pessoa tem melhor rendimento nas atividades diárias. A gente tem um sono reparador quando você tem na mesma proporção de intensidade de atividade física ou quantidade de atividade física, a mesma proporção você tem que recuperar ou que você tem que dormir também. E a gente preconiza em torno de 7 a 8 horas diárias. A recomendação é que a prática de exercícios seja moderada, mas constante. Durante a atividade física, o corpo libera hormônios que são benéficos contra a depressão e que aumentam em 37% a capacidade de sono de pessoas com insônia crônica. Essas substâncias também auxiliam no emagrecimento e liberam uma sensação de bem-estar. Seu Benedito frequenta a academia há quase 10 anos. Apesar da diabetes, não tem o que reclamar da saúde. Minha qualidade de vida é ótima. Eu vou fazer 80 anos. Daqui a um ano e meio eu vou fazer 80 anos. Durmo bem. Minha comida também é normal. Para manter a vida saudável, a pessoa deve dedicar pelo menos uma hora do dia às atividades físicas. Mas a falta de tempo é o principal motivo para deixar de praticar os exercícios. Nós procuramos orientar essas pessoas que vêm treinar mais cedo para que elas também durmam cedo. Exatamente para que elas tenham um sono reparador. E aí consigam obter os substâncias energéticos para poder treinar no dia seguinte. E ainda falando sobre saúde, uma em cada 12 pessoas sofre de obesidade e está com a saúde ameaçada. Esse é o resultado de uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde em 194 países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a falta de exercícios físicos e a ingestão excessiva de gordura, açúcar e sal contribuem para o aumento de pessoas obesas. Uma estatística divulgada constatou que uma em cada 12 pessoas está com sobrepeso ou sofre de obesidade. Os dados estão baseados em um estudo que avaliou o modo de vida em 194 países. Em geral, a obesidade é um problema mais frequente em países desenvolvidos. Mas atualmente, casos de pessoas obesas e com sobrepeso têm aumentado também nos países em desenvolvimento. As primeiras nomeações do concurso do INSS realizado em fevereiro já foram publicadas no Diário Oficial da União. São 900 vagas para técnicos do Seguro Social e 250 vagas para médicos peritos previdenciários. A previsão é que até outubro sejam nomeados mais 725 aprovados. O concurso foi destinado a preencher as vagas das agências da Previdência Social que integram o plano de expansão da rede de atendimento e estão sendo inauguradas em todo o Brasil. Ao todo, foram oferecidas 1.875 vagas. E você acompanha ainda nesta edição, presença de agrotóxicos em alimentos causa preocupação. Passos que devem ser dados para quem quer conseguir financiamento de imóvel. Um passeio entre astros, constelações, no planetário de Belém, atrai visitantes e estudantes. E a Estação das Docas atrai moradores e turistas da capital paraense. A ingestão de agrotóxicos por meio do consumo de alimentos preocupa cada vez mais. A fiscalização tem se intensificado em diversos municípios paraenses. Para garantir que as frutas, legumes e hortaliças vendidas em supermercados e feiras de Belém sejam livres de agrotóxicos e verdadeiramente saudáveis, os órgãos responsáveis por esse controle realizam ações de fiscalização. Hoje o nosso trabalho é em cima de uso correto de agrotóxicos nas hortaliças. Dentro de um projeto que nós estamos chamando de Caravana do Alimento Saudável, da qual nós vamos aos municípios onde nós encontramos os produtores, fazemos toda uma educação do uso desse agrotóxico para ele usar corretamente. Cada substância utilizada no combate de pragas tem um período de carência do seu princípio ativo. Isso significa que para que uma fruta, por exemplo, possa ser consumida sem riscos à saúde, ela deve ser comprada pelo consumidor no mínimo de 15 a 90 dias após o período em que o agrotóxico foi aplicado. Essa é a garantia de que a substância já tenha perdido o seu efeito nocivo. O trabalho de fiscalização está intensificado atualmente nos municípios de Ananindeua, Castanhal, Santa Isabel, Santo Antônio do Tauá e na capital paraense. O uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, também são exigidos para garantir a segurança de quem manuseia a produção. Alguns cuidados, como lavar bem os alimentos, podem ajudar a diminuir os resíduos deixados pelas substâncias tóxicas. O Conselho Nacional de Refugiados concedeu visto de entrada para 56 haitianos que estavam em Nyapari, do lado peruano da fronteira e de outros 46 que já haviam atravessado para Brasileia, no Acre. O Brasil pretendia não permitir mais a entrada dos que chegam sem autorização pela fronteira amazônica, mas a exceção foi aberta por razões humanitárias. Parte deles já estavam a caminho quando a resolução foi editada, em 13 de janeiro. Desde então, cerca de 200 haitianos chegaram ao Brasil com visto. Adquirir um imóvel através de financiamento não é tão complicado quanto parece. O trâmite burocrático acaba assustando muitas pessoas. Por isso, é importante ter conhecimento sobre o assunto. É o que você vai acompanhar agora nesta reportagem sobre financiamento de imóveis. O primeiro passo para quem quer fazer um financiamento, segundo os grandes bancos do país, é realizar uma pesquisa que pode ser feita por meio de simulações com o gerente da instituição escolhida ou por meio de sites que ofereçam o serviço. O cliente tem que procurar qualquer agência habilitada, qualquer gerente que está lá, o gerente da agência está habilitado a dar essas informações, a prestar essas informações para o cliente, onde ele sai de lá com a certeza da vontade de fazer esse tipo de financiamento. Também é importante saber a quantia que a pessoa possui para dar de entrada no imóvel. Dinheiro poupado, mais recursos do FGTS, se for o caso. O valor da prestação não pode ultrapassar 30% da renda da família. Quem pode financiar? Pessoas físicas, correntistas e não correntistas, no âmbito do sistema financeiro de habitação e também no sistema financeiro imobiliário. Quanto aos sistemas de juros, o banco e o cliente podem definir o tipo de tabela para estabelecer o valor da prestação. O perfil do consumidor, hoje interessado nesse tipo de negócio, é variado. O perfil está muito mesclado, ele está muito variado. Hoje nós temos desde o cliente, daquele cliente do programa Minha Casa Minha Vida, do assalariado, até mesmo o servidor público, nós temos também o profissional liberal. Então hoje com a facilidade dos juros, que estão muito mais baixos, nós conseguimos assim chegar em toda a população. O comprador deve analisar qual é a melhor forma de pagamento, levando em consideração seu orçamento mensal. Toda atenção é pouco na hora de fechar tal compra, já que envolve construtora, banco, cartório e muita documentação. Uma dívida que às vezes dura até 30 anos. O número de parcela vai depender do cadastro que a pessoa for fazer na agência, onde ela vai passar os seus dados financeiros. Em cima desses dados financeiros, o banco, a agência vai dizer exatamente qual é o valor da parcela que esse cliente pode pagar. Em Belém está situado o primeiro planetário da região norte e um dos mais modernos do país. O espaço é aberto à visitação dos estudantes. Para o público em geral, as visitas acontecem nos finais de semana. Saturno e suas particularidades, a superfície de Marte e a temperatura do Sol. As imagens encantam as crianças. Na cúpula do planetário do Pará, é possível viajar pelo universo. O que sabemos ao certo é que o universo é formado de bilhões de galáxias e estamos dentro de uma delas. No planetário, o estudante descobre como essas informações são mais facilmente absorvidas do que na própria sala de aula. Porque aqui a informação é transmitida de uma forma mais lúdica. Ele consegue até interagir com a informação. E como nós não fazemos distinção de público, é importante dizer que o planetário populariza a linguagem científica, ou seja, torna essa linguagem mais compreensível. Por dia, cerca de 300 pessoas visitam o planetário. A cúpula é o espaço mais procurado. A projeção mostra as estrelas, desenha as constelações e os planetas. Tudo em uma linguagem bem acessível. Quando os alunos chegam aqui, a gente procura mostrar para eles que o planetário não é somente a cúpula. Porque eles não conhecem o trabalho de ação educativa. Então, quando eles saem da cúpula e veem que aqui fora tem vários materiais em que eles podem aprender na parte da física, da matemática, da biologia, eles ficam assim maravilhados. E eles se divertem muito. Porque esse espaço, ele não só é para pesquisa, mas sim para o aluno se divertir. Além da astronomia, na biblioteca, os frequentadores encontram conhecimentos gerais. São 3 mil livros à disposição do público. Este é o primeiro planetário da região norte considerado um dos mais modernos do Brasil. O ambiente é todo equipado com aparelhos que vieram direto da Alemanha. Fundado há 13 anos, ele é mantido pela Universidade do Estado do Pará. Em breve, o espaço será expandido ganhando o título de centro de ciências. Novas áreas serão específicas para física, química, matemática e biologia. Esse espaço também serve para as práticas pedagógicas dos nossos professores de todos os cursos da universidade. A universidade hoje trabalha com cursos de todas as áreas. Então, por exemplo, professores que estão trabalhando com alunos de química, eles podem estar aqui utilizando esses alunos até para estar experimentando as suas práticas pedagógicas, porque aqui vai ter um material excelente, que é uma quantidade enorme de alunos que vão estar sempre procurando saber. Então, isso aqui realmente é um campo de prática pedagógica também. Com 12 anos de existência, a Estação das Docas é um dos espaços que mais refletem a região amazônica. O Complexo Turístico de Belém já assumiu diversas funções ao longo da história. Foi trapiche, porto e hoje atrai milhares de pessoas para a visitação e lazer. Um complexo turístico e cultural. A Estação das Docas foi inaugurada em 13 de maio de 2000. Hoje é um bonito espaço de lazer que reúne família, amigos, mas esta orla nem sempre foi assim. Até o século XIX, até o final do século XIX, você tem em Belém os trapiches, né? São pontes de pedra, pontes de madeira, que atendiam ao fluxo de navegação que vinha do interior e permaneceu assim até o momento em que você tem o auge do processo de exportação da borracha. Então, com o volume de pessoas, com o volume de carga que está circulando em Belém nesse período, se fez a necessidade da construção de um novo porto. A construção começa no início do século XX, em 1901, e em 1909 é inaugurado o primeiro trecho das obras. Este aeroporto moderno de Belém. Foi construído no início do século XX para atender às exigências da exportação da borracha que naquele período atingia o seu auge. O novo porto foi construído no padrão mundial, baseado no modelo europeu de portos com tudo que havia de mais moderno. Mas com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, o porto ficou defasado e o espaço perigoso. Então, já por volta da década de 1960, ele está extremamente congestionado e ele já está com um problema que ele não consegue mais, devido à baixa profundidade da área, ele já não consegue mais receber os grandes navios. Então, a tendência foi realmente entrar numa descendente. Então, você tem problemas sérios, falta de movimentação e acaba que a área, ele e a área, o entorno, começam a ficar decadentes. Para evitar que o espaço ficasse abandonado, a orla foi revitalizada em 2000, dando ao porto de Belém uma nova função. Uma área privilegiada hoje em dia, uma área urbanizada, onde você tem o acesso para o Rio e um projeto, mesmo que sendo de 12 anos atrás, mas se insere num circuito de projetos que ocorrem em várias partes do mundo, como Bilbao, Lisboa, Buenos Aires, que é justamente a revitalização do porto, das áreas portuárias e o acesso à população. 32 mil metros quadrados, dividido em três armazéns e um terminal hidroviário. Hoje, a Estação das Docas é um espaço que congrega gastronomia, moda e cultura. O Pôr do Sol, que é todo domingo com teatro infantil para as crianças, o Pôr do Som, que é carimbó toda sexta-feira, com danças regionais para o público, tudo gratuito. E, diariamente, nós temos os palcos deslizantes, com músico, trazendo MPP, pop e rock, música ambiente, para o público que vem almoçar ou jantar na Estação. E temos ainda também o Cine Estação, que mensalmente entra com filme novo. E você pode conferir a programação completa da Estação das Docas no site www.estaçãodasdocas.com.br. Você também pode assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Jornal de hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau!